Mano, deixa eu te falar aqui, PT foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Não, PT, PT eu não tomei susto, PT eu fiquei realmente com medo. Nossa, PT eu me caguei, mano. É, eu fiquei com medo. É, a gente consegue causar isso, né, mano? Eu pausava, mano. Eu pausava o jogo, velho. Era tipo um medo que doía. Chegava pausado e eu falava, não preciso passar por isso. A porra que eu te vejo, mano, chorando, velho, para. Porra, no PT, viado, você dando volta na fase, aquela porra infinita, tudo desesperado já, que é isso. Cinco segundos para a inserção. Não, só uma parada que me deu medo uma vez, de verdade, foi o medo que eu curti. Esse foi o único medo da vida que eu curti, foi ler um livro de espírito, velho. É um livro, eu nem lembro o nome, acho que o livro se chamava... Estrada da Noite e Malandro. É pouca coisa que me deixou com medo. Não, não, isso era, mano, então, e não era tipo, porque o PT mesmo, eu tinha medo de chamar um susto, ou de ver um rosto, sei lá. Mas, sério, esse livro, velho, eu fiquei com medo, de verdade, com medo, assim, de você querer dormir abraçado com a sua mãe, tá ligado? É uma coisa horrorosa. Gente, aí embaixo, pra que vocês estão entendendo aí, gente? Vocês gostam de terro? Eu, eu, mano, eu acho... Sei lá, eu acho meio forçado, tá ligado? Posso recomendar um filme? Mandar aí. Tem poucos filmes que eu curti. Babadook? Babadook. Babadook. É, acho que em português é o Babadook. Tem trap aí, Pipitro! Tem trap! Eu espero vocês descerem. Obrigado por essa foto, viu, Pipita? Vai lá. Ah? É um... Peraí que eu tô dando um tiro num cara aqui. Mentira, ele saiu. É um... É um... É um... Na verdade, cara, é um terror de... Parece que tem uma entidade... Ai, caralho. Eu vi que é errado ali. Obrigado ali. Ai, caralho. Sério? Tá bugado o Capcom? Tá, tá bugado. Ai, que filha da puta. É, tava bugado. Não, tava bugado, não. Ah, não, tava assim, tava sem o laser, ó. Ah, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Morte bizarra. Lixo. Lixo. E na verdade o filme é uma visão sobre uma pessoa que tem depressão, tá ligado? É sinistro. Aham. Muito bom o filme. Impressionante. Impressionou. Esse filme é exclusivo do Netflix. Tem lá no Netflix. Porra, Ligor. Tá sendo pago aí? Não conta pra nós? Ué? Tô brincando. O Netflix lá paga alguém. Deu carro aí. Bora acontecer pago pelo Netflix. E olha que o cara é pago até pelo governo, hein? Olha o meu vídeo virando polêmico aqui. Até a Dilma paguei. De graça. Pago pelo governo, pago pelo Satanás. Porra, mano. Os caras tão aqui. Onde é que cês... O Patife? Tô nas costas deles aqui. Isso, pega ele aí, mano. Ai, ai, tu dormi nas costas, velho. Caralho. Lá na sarinha. Eu passei no carrinho lá e não vi ninguém, tio. Duda, é você versus dois. Ambos tem C4, velho. Tô tem que ser muito ligeiro. Ele tava aí na sarinha. Ah, que vacilo, mano. Deixa ele localizado. Deixa ele ver o teu carrinho. Ele roxou em você. Ele roxou em você. Ele viu o carrinho, roxou em você. Tem mole. Ah, tá difícil. Ô, Igor, você vai jogar, Igor? A mochila aqui tá pesada, velho. O que o Igor tá aqui na sala, mano? Pior que esse viado tinha passado, né, mano? Ah, por isso que tá pesada. O Igor tá na tua mochila também. O Igor tá na mochila aqui também. Porra, não é foda. Eu tava pior que eu tava trocando ideia e nem tava prestando atenção mesmo. Não, eu morri porque é a cambugada. Eita, porra. Marcelinho, Marcelinho. Que level é o seu Marcelinho? É, level 1. Às vezes ainda não. Mulher envia a barra de sabão feita com a própria gordura para o ex-namorado. Olha aí. Olha aí que gostoso. Mano, eu vou... É que agora não tem mais pra jogar PT. Eu acho que eu não vou ficar com medo, mano. Mas se quiser, eu jogo PT qualquer dia na live. É, mas o problema do PT é que pra você ver... Eu não acho isso maneiro, não. Pra você ver o final completo do bagulho, precisa de FAQ, tá ligado? É, então. Quer dizer, não tem como você adivinhar a parada. É, não tem como. É bizarro. Só que o Igor vai cantar, hein, moleque. Deitado. Ele tá na frente do avião. Deixa eu ir pra vocês. Vai lutar. Não tem bandite, não, né? Caralho. Fecha lá em cima aí alguém, mano. Vou lá. Restam três segundos. Porcaria. Cinco segundos. Calma dessa porra. Tranquilo. Os inimigos estão vendo o refém. E as vías tóxicas estão prontas. É forço difícil. Continuar nessa área. Os inimigos te detectarão. Mata o refém também, né? Mata. Beleza. Tá na cabine, Pati? Deixa eu entrar aí. Não vou marotar, não. Vou ficar aqui dentro com um pijão. Não, eu tô lá naquele lugar que eu maroto sempre. Lá na escadinha. Lá na cabeça aí. Cuidado aí com... Ô, PH, se vier nego e expamar vários links aí, mano, você pode meter o ban direto, velho. Precisa só limpar, não. Limpar um link aí, você banhe. Se entrarem aí, me gritem. Eu vou gritar assim. Beleza. Mas tem que ser assim, senão eu não vou voltar, não. Beleza. Vou te detectar se continuar nessa zona. Nossa. Tem um carrinho. Ih, tá vendo um carrinho aqui em cima. Sei pra onde eles entraram. Pior que eu te voltar daqui é uma merda, velho. Eu sempre me fudo. Cuidado aí, Tris. Eu vi um carrinho por aí, hein. Eu matei. Pô, maneiro. Peguei o Tatiana que eu não posso usar. Ah, eu tô matando. Aqui, o último tá aqui comigo. Tô voltando. Tô com 2 de vida. Tô voltando, Andy, querido. Ah, ele tá lá no final. Tá o Thermite. Ele tá aí na esquerda, ô Igor. Tá lá no final pegando o Hedigit. Não dá cara, não dá cara. Ele tá lá no finalzinho pegando o Hedigit. Para ele entrar, ele tem que entrar. Não dá cara, mas eu vou liberar todos vocês. Ele tá lá no finalzinho. Pra ele só aparece a cabecinha só. Ninho, apostos. Ah, errei. Ô Igor, afasta aí. Eu vou explodir um smoke pra ele sair daqui. Belezinhas, apostos. É reparado. Corre, vai, 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 vai. Mano, o que que eu posso fazer, velho? Tem nego postando, explodando minha live lá na live do Adolfo, porque o cara é babaca. Não Adolfo, no caso, né? Porque o cara que tá fludando é babaca. Ah, já fizeram isso mesmo, tá bem? O que eu vou fazer, mano? Não tenho controle sobre isso, velho. Esse cara quer ser babaca? É, tipo, Adolfo banir o cara da live dele, mano. É, cara, é, tem alguém ali dentro, ó. Tem nada a ver com isso, não. Não faça isso, não, moleque. Tipo, imagina, vir alguém spamar outra live aqui no chat, a gente não vai conseguir ler o chat ainda. Não, pode, 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 pode a minha live aqui no, na live do Drizz, que aqui é uma merda mesmo essa porra. É, não, pode banir todo mundo que tu amarei, gente. Não quero essas bosta no meu chat, não. Pô, caramba, vou te falar que nego é babacão, mano, ele fica fazendo isso. Não, mas então, e os moleque que fazem isso nem deve ser, tipo, o fã nosso, tá ligado? É o moleque que quer queimar nosso filme. É, cara, quer queimar nosso filme. Ó, eles estão em cima, eles estão em cima. Igor, Igor, atrás de você, Igor. Ele tá em cima, vai descer aí, ó. Aí mesmo. É um só, gente. O cara vai ficar correndo. Fica mirado, fica mirado, fica mirado aí, ó. Ou ele vai descer aí, ou ele vai descer do teu lado esquerdo aí, Patife. Olha pro lado esquerdo, Patife. Essa sala, a outra sala, a outra, a da esquerda. Aí. Ah, relaxa, deixa o cara entrar. Tá suave. Minhas belezinhas estão prontas pra desprestar. Aí, ó. É, moleque. Tem graça, Tim. Estraga o velório desse filha da puta. Nossa. No final do campeonato de CS, moleque. Aí sim, o voo não tá como? Quem? O Silvio e o Santos do CS lá, mano. Tô jogando campeonato lá. Ah, é? Tô tentando a pica nos moleque. Gostinho pra caralho, isso é arrombado. Ah, vamos pro filha da puta aqui, né? Cuidado, martelo. Cadê o rato? Então, mano. O rato tá sumido ontem. Ele colou de madrugada aí. Anteontem. Ele colou de madrugada e sumiu depois de novo. O rato é estrela. Só porque bateu um milhão lá, só... Não, depois que bateu um milhão, é... Agora ele tá só amigo do Celtic. Foi isso o tempo que o rato era o meu, de vir com a gente, gravava e tal. Agora... Brilha mais do que o Igor. Brilha mais do que o Corinthians. E olha não, o rato tá conseguindo, Igor. Não, mas só quando você tá depilado. Só quando você tá depilado, Igor. Aí você brilha mesmo. Você reflete luz. Senão, porra... O que é esse teu cuzinho rosa aí? Não, meu cuzinho é replete. Opa! Achei, galera. Ainda mais depois do clareamento, mano. Lá lá em cima, na sala do presidente, lá. Nossa, o cara me pegou no ar. Isso aí é pique. Ah, me foguei, olha aqui também. 10 segundos pra inserção. Ah, filha da puta, ele me viu. Não, é. Acho que ela atrás. É embaixo da cabine do avião. Não, é embaixo da cabine. Mano, eu sempre me perco esse negócio de cabine e bunda. É ali, ó. É naquela escadinha ali, ó. É naquela escadinha lá, ó. Ó, cuidado com o Cap, que é um bugado, hein, galera. Eu não sei ver essa porra não, viado. É, o negócio é não passar em porta. Se der pra estourar a parede, vai pro parede. Aqui não dá pra destruir ele, mano. Tá aí? Tá, mas é muito ruim de achar, mano. Ele fica dentro da parede. Tem que mandar carrinho antes aí. Deixa eu mandar meu carrinho aí. Não tem ninguém lá. Ah, tá. Essa porta aqui não tem. Pode já entrar. Aí, bum. Bum, bum, bum. Se inscreva. Vou matar esse Capcom, fila da puta. Vou por cima. Vem alguém comigo? Vai ter cara aqui com certeza. Bora. O Capcom tá aqui no corredor, hein, gente. No corredor que vai pra sala do refugio. Marca o lugar. Marca o lugar aí a sala aí pra poder arregaçar aqui. Tá com um jammer. Preparando o trono. Pati, porque eu boto aqui na Thermite aqui nessa porra aqui, mano. Tem pra arregaçar aqui, velho. Então vai. É, o cara não bugou os Capcom, não. Os Capcom tão com laser. Depende de outro foi de Capcom. Agora ele não sabe bugar, mano. Refém encontrado. Mano, tem um cara só dentro do bloco. Tem dois malucos andando pelo avião. Nas suas costas, será, Igor? Eu não sei. É, ele veio pro meu lugar que eu passei. É. Nossa. Ele tá na tua frente, Pati. Eu tava, né? Aqui, ó, Pati. Pati, vou marcar um cara do teu lado aí, ó. O Capcom aqui, ó. Quase tá marcado. Ele tá aqui nesse cantinho. Ainda tá ali. Ele não saiu. Agora correu pra tu lado. Saiu agora. Correu pra esquerda. Tá, cadê? Mano, tem um outro perdido pelo avião. Tem um cara aí, um dentro do hostage e outro tá perdido pelo avião. Bom, foi o Cacho que me matou. Boa. Boa, Massa. Tá tranquilo aí, Pati. Calma aí que eu... Deixa eu... Eu vou mandar o carrinho. Ó, tem Capcom aí na passagem. Ouviu aí, Pati? Tá. É o laser do Capcom aí, Pati. Deixa eu ver se eu acho esse Capcom maldito. É, a Frost tá dentro do hostage. A Frost tá no... Ah, o Capcom tá aqui, porra. Pera aí, Pati. Vou botar a cabeça aqui. Recarregar! Caralho, merda. Caralho, merda. Tá voltando, Driss. Tá voltando, Driss. Aí, aí. Caralho, explosão. Tá coincidido com a saída do estéreo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porra, honvores. Como que o Lodiário falou que era pra banir o IP do maluco, é barra ban IP, né? Ah, é. A tag do cara, ou IP ban. Sei lá. É ban IP. É isso? Tem, porque senão os caras só criam outra conta e voltam. Tenta aí, ô, PH e Eduardo, os caras ficarem voltando, tenta aí, barra IP ban ou ban IP e a tag do maluco. Tô indo em cima, tô indo em cima. Duda? Lino, tô indo em cima não, gente. Não vai dar pra chegar lá, não. Tá de mal. O Duda tá mutado, mano. O Duda deve ter mutado, nem percebeu que ela foi um sozinho, certeza. Pô, eles vieram pelo fundo do avião de novo, não é possível, mano. Puta pra cacete. Ai, tô vendo o Glass. Gamer pronto. Matei o Glass, matei o Glass, matei o Glass. Eles estão indo tudo por aí, mano. Ponto esperante aqui, mano. Pensa em dar a volta por fora do avião, só problema dos caratão, mano. Olha isso aí, mano. Tudo isso. Eu, eu. Pula lá em cima da tua cabeça aí, hein. Olha, já tem, já tem no corredor, tipo a cara aí, cara. Ah, mano. Caralho, velho. Tá, nossa, mano. Que puta que me pariu, cara. Sempre eu, mano. Why always me? Porra. Caralho, tiro pra caralho aqui, hein. Tá igual o Balotelli, mano. Nem vi de onde ver essa merda, cara. Boa, Drizzy. Caralho, tô te vendo aqui, moleque. Vambora. Mano. Oi, Alan. Olha, Pelézinhas, estão prontas pra desistar. Oh, tô vindo três aqui, Pati. Vamos ver as coisas aí. Atrás, atrás aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, bagulhozinha. Tá bom. Ai, caralho. Ai, caralho. Calma, calma, Igor. Seguro, tô com 10 de vida, mano. Se eu ficar todo mundo... Igor, eu tô aqui. Calma, Igor. Calma, Igor. Calma, Igor. Não vem, não vem, não vem, não vem. Caralho, tem gente atrás de mim. Boa, agora vem. Boa, garoto. Boa, garoto. Olha só que coisa bonita que foi essa partida. Caralho. Nossa, olha o cara tá vindo da gente, Igor. Oi, cara. Esse cara tá vindo da gente, mano. Driz matou ele antes de ele chegar em nós. Olha, os caras tão bugando o bagulho. Os mod falaram que deram ban nos caras por...